Música Grande momento, Linhagem Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Voltando aqui com a nossa resenha, com o nosso review do mangá Tenkai Renzeus da Hakuren Studios A continuação do Prólogo do Céu, vamos para o capítulo número 1 Mas antes galera, dá aquele like que é muito importante pra gente Sigam-nos nas redes sociais, se inscreve no canal, se você é novo, seja bem-vindo Se quiser ser um patrocinador, o endereço tá aqui E também tem a Loja da Linhagem Loja da Linhagem, Giliard aqui com mudiárias, homenagem a Kiki que tá apavorando Nesse novo mangá da Hakuren Studios E lá na loja da Linhagem.com você tem Marvel, DC e também todos os animes Não esquece que também na descrição tem o link do grupo do Telegram Pra você conversar e trocar ideia com a gente, teorizar sobre mangá, sobre filmes Tudo que tá vindo por aí Bora lá Gabriel, começar esse mangá Putz, esse mangá só tá me dando alegria Tá maravilhoso Nossa senhora Bom, só pra recapitular, terminando o último episódio O Céia chegou na bomba Na cara do Atrium O Kiki ficou sem saber o que tava acontecendo E aí, vamos lá, o que que acontece? O Céia, quando ele deu a bomba no Atrium e ele desviou dos golpes do Atrium Ele falou que não tinha interesse em lutar Ele não quer lutar O Céia falou, meu, eu não quero lutar Eu só achei que tava acontecendo uma injustiça aqui Não tava legal essa luta E é a cara do Céia É, é a cara do Céia Só que o Atrium, ele quer lutar contra o Céia Ele quer lutar Só que aí, o que que acontece? O Atrium, ele está sendo manipulado pelo deus Phobos Ele tá manipulando o Atrium E o deus Phobos fala Eu vou brincar mais um pouquinho com esse humano asqueroso Bem, bem, bem cavaleiro E bem vedita Mas assim, isso também já corrobora, Gabriel Com o Phobos, né É o deus do medo, né O deus do medo O Phobos, ele fala a língua dos deuses, né O ser humano asqueroso Igual quando o Apolo, velho Eles estão seguindo exatamente a mesma linha Do que os deuses acham do ser humano, né Sim Que o Apolo tá falando Mas como é possível um deus? Deus é um verme Então assim, o Phobos, ele tá seguindo na linha De tratar os humanos De ver os humanos como seres insignificantes E aí, ele quer testar logo o Céia E aí, também, nos é apresentado um outro deus Uma tempestade de deus Já aparece outro deus Que se chama Deimos Que este é o deus do terror Que é o irmão de Phobos E ele fala Então, beleza Então eu vou dominar o corpo desse outro aqui E ele domina o corpo do Enias Sim A Atena sente a presença maligna dos dois E ambos os deuses, irmãos Possuem os guerreiros Partem pra cima da Atena E atacam a deusa Ambos gritando Morra Atena! E aí, o Kiki já entra em cena Com o muro de cristal Isso Já começa já bem forte Porque nós temos dois deuses já É Atacando a Atena Utilizando receptáculos, né Humanos de receptáculos Por enquanto, o Céia tá ali Olhando tranquilaço Tranquilaço Não tá entendendo nada o Céia Não tá entendendo nada o Céia Olha só onde o Céia foi se meter E é legal, né, Gabriel? Porque são dois São dois deuses Irmãos Filhos de Ares e Afrodite Então o Ares O deus da guerra Ele ainda não foi utilizado E como deus Em cavaleiros do zodíaco Ômega não existe Ômega é Matinê Isso aí não existe E Afrodite também Que é a mulher O Afrodite A única coisa que tem É o Afrodite de peixes A deusa da beleza É, mas não é a deusa Afrodite, né E aí o Kiki entra já Pra proteger Atena Com um muro clássico de cristal E aí o Atrium Possuído pelo Phobos Ataca o Kiki Que imediatamente Contra-ataca Dizendo Meus punhos Podem demonstrar Minha lealdade Pela justiça E pela deusa Atena Extinção estelar Extinção estelar Já mete a extinção Extinção, ó Já mete a extinção estelar O Kiki estraçalha o Atrium Mas na sequência O Enias Ele ataca o Kiki Que contra-ataca Desta vez Com a revolução estelar O Kiki já mostrando Todo o repertório É, isso aí E ainda diz Farei sua alma Despertar do sono Que foi induzida Ou seja O Kiki já percebeu também A presença dos deuses Dominando os corpos Dos postulantes a cavaleiros O Seiya Tá perdido Não tá entendendo nada O que tá acontecendo E ele fala Olhando pra Atena Essa garota É uma deusa E este é o fim Do capítulo 1 Vamos emendar já o segundo Já emenda Já emenda o segundo Vamos emendar o segundo Porque o capítulo 1 Ele realmente é um pouquinho Mais curto E a gente já vai emendar O segundo capítulo Após derrotar Os dois postulantes A cavaleiro de Pegasus O Kiki fala em seus pensamentos Eles mereciam receber Este castigo Pelo mau comportamento Porém não percebi O mal neles Mas senti um cosmo Obscuro Vindo deles Todo o santuário Está sendo invadido Por este cosmo Sinto que algo Terrível vai acontecer Seiya Não pode Permanecer aqui É E aí o Seiya Pergunta pro Kiki O Kiki O que que tá acontecendo Por que que esses Chamados cavaleiros Estão agindo dessa forma E o Kiki Ele é bem direto Ele fala assim Olha Seiya Você tem que sair daqui Sai Não é Sai daqui Esse não é o lugar pra você E você tem que sair daqui O mais rápido possível Porque vai ficar perigoso O Seiya ainda tá lá Tá Tá lá enchendo o saco E o Kiki Ele fala Pô E o Kiki ali O Kiki com a Saori Com o Seiya Fala Pô O que que eu faço aqui Com os deuses Porque se o Kiki Tenta dar um jeito No Seiya Eu não sei né Se o Kiki Tenta usar força Com o Seiya Se o Seiya também Não tenta revidar E aí Ele teria uma luta Com o Seiya Que provavelmente Ele né Mas Ele só fala pro Seiya Seiya Sai daqui Que tá muito perigoso E aí nesse momento Os deuses Se revelam pra Kiki O Phobos E o Daemius E o Kiki pergunta Como vocês conseguiram Entrar aqui Sem ser vistos E um dos deuses Responde Como se atreve A dirigir a palavra A nós Com um tom Tão arrogante É E novamente A gente vê Os deuses né Sempre na No nível mais elevado Da divindade Sempre no pedestal Sempre no pedestal Tratando o Kiki Que o Kiki é o grande mestre Exato Que o grande mestre Já foi tratado Com mais respeito É verdade Se a gente for ver No Lost Campus O grande mestre Todo mundo falava Não subestime o grande mestre É verdade Não subestime o grande mestre Mas A gente pode até pegar Esse comportamento Dos dois Que são filhos Não são Podem não ser tão Experientes É E podem já estar Querendo fazer um alvoroço Ali com a Atena E aí nesse momento Um grande cosmo Pressiona Kiki Que se ajoelha Pedindo perdão Por sua insolência Pois não sabia A quem estava Se dirigindo Não isso aí Essa é uma cena Muito É muito humilhante É humilhante Porque o Kiki Ele é Não é que ele se ajoelha Ele é forçado Ele é forçado Ele é forçado A se ajoelhar Perante os deuses Que querem destruir Querem fazer um mal A Atena E ele não consegue Ele não consegue Fazer absolutamente nada Ele está completamente Paralisado E ele fica de joelho E aí o Phobos O deus do medo E o Deimos O deus do terror Olham para Kiki Com aquele ar clássico De superioridade divina E aí o Kiki se questiona Qual seria a razão De intervirem no torneio Pela armadura de Pegasus Ele está se questionando Em pensamento A Atena pergunta Aos dois deuses Phobos e Deimos Qual a motivação de vocês Em vir ao santuário E intervir neste torneio Por quem vocês foram enviados Essa pergunta é bem interessante Sim, sim Por quem vocês foram enviados E aí o Deimos responde Atena É a primeira vez que nós vemos Mas eu já conheço a sua história Sei do seu laço Que foi tomado com os humanos Importante que aqui Já começa a mostrar Que os deuses Eles estão cientes Do pacto que aconteceu A Atena diz Não sei do que você está falando Não tenho laço nenhum Com os humanos Mas tenho que zelar Pela paz na terra Vocês apesar de serem deuses Também devem respeitar o santuário E as suas ações Interferiram no torneio Pela armadura de Pegasus Lhes peço Que se retirem daqui E evitem qualquer confronto Desnecessário No entanto Se não atenderem O meu pedido Terei que tomar Outra providência A Atena está firme Então aí a gente vê Uma Atena Totalmente diferente Está firme Consciente De que é deusa Consciente de que é deusa Fria É Se vocês não saírem daqui Eu vou tomar A providência dela Lutar com os caras Então eu já também Gostei muito Dessa mudança Que é uma Atena Porque aquilo que foi Todos os diálogos Do prólogo do céu Que tanto Artemis E o Apolo Falavam com a Atena É aquilo né Porque você não se porta Como uma deusa Exatamente Porque você não se porta Como uma deusa Você fica se portando Como uma Hélis Ser humano Então nesse Até esse ponto A Atena Ela está se portando Como uma deusa Sim Ela não ficou muito Preocupada com Kiki É verdade Se fosse a Saori Kiki Pelo amor de Deus Não Ela está ali Vocês não vão sair daqui E assim Bem né Quem é que mandou vocês Vocês não saírem daqui Eu tomo a providência Então já mostra Uma mudança E aquilo que você falou Também muito importante Os deuses Sabem do passado Sabem Sabem do passado E a Saori levantou O Kiki O questionamento Do Kiki É interessante Porque Logo na disputa Da armadura de Pegasus Eles resolveram intervir Será que esses deuses Numa teoria Será que esses deuses Eles querem Que o Seiya Volte para acabar Com a humanidade É possível Pode ser Eles querem intervir Para que Atena Seja Seja extinguida Junto com a humanidade E eles reinarem Alguma parte da terra Enfim Pode ser Pode ser E que estava se perguntando Porque é muita Coincidência É É muita Coincidência Justo Na disputa Da armadura de Pegasus Esses deuses Aparecerem É porque Assim Faz um certo sentido Eles terem Pressentido Que o Seiya Chegaria no torneio E eles talvez Tentassem impedir Do Seiya Conhecer a Saori Ou o Seiya Vestir a armadura de Pegasus Sim O problema é o Pegasus É então O lendário O Pegasus é lendário Então é o matador de deuses Exatamente É o matador de deuses Então o problema É o Pegasus Talvez a interferência Seja Fosse também Com o intuito Até de destruir A armadura de Pegasus Pode ser também Mas vamos continuar aqui Que a Atena falou Outra coisa bem legal Mas por outro lado Se tem algo a tratar comigo Este não é o lugar apropriado Nós deuses Novamente Ela se portando Como uma deusa Sim Nós deuses Não devemos envolver humanos Da maneira que vocês fizeram Espero que resolvamos Este contratempo E novamente O Seiya Só observando E aí ele pensa A Atena é aquela garota Que eu encontrei Isso é incrível O Seiya tá meio Né É Não Deve estar uma confusão Aleatório total Mas é aquela lembrança Provavelmente é aquela lembrança Do final do prólogo do céu Que ele pergunta pra ela E ela fala Olha Só tem eu aqui Espero que você encontre A pessoa que você está procurando Sim Então ele já deve ter encontrado A Saori antes Na busca pela Seika Mas agora ela é Atena Sim Então E as vezes o Seiya Como aparece no começo do mangá O Seiya Ele tá buscando pela Seika Mas as pistas estão levando a Atena Sim As pistas estão levando ele pra armadura E ele tá achando Ele tá achando que ele vai achar a Seika Mas o destino do cavaleiro de Pegasus É esse É encontrar armadura É isso Aí o Demos diz que não deve satisfação nenhuma Sobre suas motivações Mas diz que gostam do sofrimento dos insignificantes cavaleiros E aí tudo indica Que ele está falando dos doze cavaleiros de ouro Sim Que foram selados na pedra E condenados ao sofrimento eterno Ali ele dá uma provocadinha Dá uma provocada Dá uma provocada E aí faz lembrar assim Dos doze cavaleiros Lembrando que o pessoal da Hakurem Colocou os doze cavaleiros de ouro É Daquela forma Com que eles foram aprisionados na abertura Então provavelmente vai ter Alguma citação E ele falando que gosta do sofrimento dos cavaleiros Já remete Automaticamente Porque os cavaleiros de ouro ainda estão sofrendo Sim É um sofrimento eterno Exato E aí o Kiki ele diz Como imaginei Eles tomaram o corpo do Atrio e do Enias E pretendiam atacar a Atena E agora podemos descobrir suas verdadeiras intenções E aí esse momento aqui é maravilhoso O Kiki ele fala em pensamento Seiya Parece que o momento de você recordar está perto Tentei protegê-lo Mas é inevitável Seu destino como cavaleiro Sempre vai prevalecer Então novamente a gente tem aqui Uma influência Uma interferência direta Do Kiki Em relação ao Seiya Para o Seiya não chegar Novamente a armadura de Pegasus Mas O destino é bem mais forte Do que O que o Kiki está fazendo Isso mostra uma profundidade gigante Do que vai ser Esse mangá Essa série Esse anime Que o pessoal da Hakurem Studios está produzindo Porque parece que o Seiya Realmente Não adianta Não importa o que você faça Que o destino do cavaleiro de Pegasus É ficar do lado de Atena E assim É um negócio Que o Kiki já está começando a entender Que não adianta O que ele faça O Seiya De uma forma ou outra Ele vai acabar voltando Isso é Não tem como E aí o Kiki fala de novo Parece que Fomos e Daimius Não tem escrúpulos E o acordo entre os deuses Está intacto Mas o perigo É a presença de Seiya aqui Ou seja Se o Seiya veste a armadura de Pegasus Já era Acabou o pacto Já era Já desce quatro do Olimpo Já Acabou o pacto Aí a Atena fala Entendo que eles não têm intenção de sair Portanto Eu terei que expulsá-los à força Novamente Atena Sim Mostrando que está agindo muito mais como uma deusa Perfeito E aí o Deimos Ele fala novamente Atena Por acaso acha que suas palavras influenciam em nossas decisões? Atena Sua postura desafiadora Me surpreende E quero te ver de joelhos E o terror refletido em seus olhos Cara Olha só o cara O cara também é absurdo Os dois deuses são O deus do terror E o deus do medo Então faz total sentido É praticamente o Michael Myers e o Jason ali Com uma pitada de Freddy Krueger também Então os caras querem ir pra cima E eles sendo filhos do deus da guerra Essa personalidade faz total sentido E aí a Atena eleva o seu cosmo Se preparando pra batalha Porém Um guerreiro se interfere entre os deuses Sim, é ele Seiya entra na frente da Atena E fica entre Atena e os deuses E encara os deuses com a essência do Pegas o lendário Que luta pela justiça e pela proteção de Atena E aí o Seiya diz Eu não vou permitir que eles o machuquem Aí o Kiki fica Não, o Kiki fica maluco Não, o Seiya Pelo amor de Deus Não faz isso, cara É E assim, é uma cena incrível É uma cena incrível Porque vai acontecendo muito naturalmente É, e o Kiki ele fala assim Não, o Seiya Eles são deuses O poder deles pode acabar com a sua vida Retire-se já O Deimos ataca o Seiya E nesse momento A caixa de armadura Até arrepia aqui Falando, olha A caixa da armadura de Pegas Se coloca entre o Deimos E o Seiya E o Deimos fala A armadura de Pegas Se manifestou Para proteger a Atena E este humano E aí acaba Infelizmente Ai, caraca Infelizmente acaba Mas é um negócio fantástico É um Tem que aplaudir Não, é muito bom É muito bom É um roteiro maravilhoso Muito bonito Maravilhoso Muito bem feito Muito bem feito A estrutura Como que o Seiya Chega Até a Atena Realmente Estabelecendo O destino mesmo Sabe O destino Do Cavaleiro de Pegas Utilizar No caso Seiya Dentro dessa obra E assim A presença dos deuses Também é muito boa A gente torce Né Porque Cara, na boa galera Esse mangá é de 2018 É E eles não continuaram Eu não sei porquê Eu não sei se eles não continuaram Para avançar Na questão Da animação Para não estragar Uma possível surpresa Ou se eles não continuaram Por, não sei Mas assim A gente sabe Que vai sair A animação deles A animação deles Está para sair Eles fizeram a opening Eles já fizeram Várias cenas Inclusive tem uma cena Do Kiki Parecendo torturado Então assim Eles já Eu acho que a animação Deles está muito avançada Sim E a gente espera o melhor Porque assim É o que a gente falou antes A gente torce demais A gente torce demais Porque essa é a obra Mais otimista Que a gente tem De Cavaleiro do Zodíaco Porque é só você ver Pelo mangá Você vê pelo mangá Como eles estão tentando Continuar De maneira Maravilhosa O Prólogo do Céu Eu não diria otimista Eu diria promissora É promissor É muito promissor Todo o enredo Que foi construído E aí a gente vê A qualidade da animação Naquele trailer Naquele trailer De abertura Sim Somado A todo esse contexto Sabe E a qualidade do mangá É a qualidade do mangá É maravilhosa A gente torce muito Para que tenha uma continuação Ou o mangá Ou a animação Espero que esse vídeo Ele chegue No Davi Ayala No David Ayala Eu queria que esse vídeo Chegasse nele É Não é fantástico Nele Porque você David E a sua equipe Da Hakurei Merece os parabéns Parabéns Por toda a qualidade Toda a entrega Todo o respeito Que vocês tiveram Pela obra de Cavaleiros Construindo Essa continuação Que todo mundo Sempre quis Sempre quis E também quero aproveitar Mais uma vez E agradecer O Wesley Falando em sempre quis Sempre quis saber Eu quero agradecer O Wesley Do sempre quis saber Que ajudou a gente Muito legal Um abraço Wesley No material Para a gente poder Fazer esse vídeo Então um abraço Galera Sigam o canal Do sempre quis saber Que o cara É bom pra caramba O vídeo é esse A gente se despede Com este fim Torcendo Para que tenha Uma continuação Pessoal Não esquece Da loja Da linhagem .com Aqui Vai lá Que tem muita coisa De Cavaleiros Marvel DC E tudo que vocês gostam E também Na descrição Tem o grupo Do Telegram A gente fica ansioso Esperando por mais Qualquer coisa Da Hakurei Studios A gente vai trazer aqui E outra coisa Se vocês tiverem Qualquer informação Galera do grupo No direct E no grupo Da resenha Falando Sobre essa obra De Cavaleiros Então muito obrigado Ah Não se esqueçam De passar no site Da linhagem Se vocês quiserem Adquirir um produto Da linhagem Ou um Pop Funko E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau